Está entrando no mundo do design gráfico e quer aprender mais sobre o Photoshop, ter dicas e tutoriais neste mundo? Então já se inscreva aí no canal, porque lançamos diariamente aí vários vídeos aí sobre o programa, tá? E também para o CorelDRAW. Neste vídeo eu vou ensinar você a como alterar a cor do seu texto, galera. Se você tá iniciando e não sabe, bom, muito simples, muito fácil e vou passar aqui pra você agora. Criamos o nosso texto aí, qualquer escrita aí que você tenha feito. Para alterar a cor, a gente vai na ferramenta de texto, tá? Com o seu texto aqui na camada selecionada, do texto que você quer alterar, está selecionado. E logo aqui em cima, ó, aqui em cima, quando a gente clica no texto, abre aqui as opções de alterar a fonte, estilo de fonte, se é mais negrito, é normal. Aqui o tamanho, aqui de justificar, centralizar. E aqui nessa opção, ó, tem esse quadrado aqui que é a cor que o texto tá selecionado, tá? A gente só vem aqui e bota o vermelho, por exemplo, ó, já consegue visualizar. Ó, azul, amarelo, verde, vermelho. Selecionada a cor, a gente só clica em OK e já alterou a cor. A gente não precisa selecionar aqui e fazer o processo. Se a gente selecionar ali e alterar, também dá, mas a gente não precisa fazer esse processo de selecionar para alterar. Se a gente só selecionar a camada aqui, selecionamos a camada aqui e viemos na ferramenta de texto e já alteramos aqui e ele já consegue alterar a cor, ó. Aqui, simples. E damos OK. Por exemplo, se fosse dois textos, ou três, ou quatro, vamos duplicar aqui uma camada, por exemplo, ó, para explicar para vocês. Aqui, só vamos tirar aqui para baixo e vamos alterar a cor desse aqui também para uma outra cor, porque pode acontecer de você precisar alterar todas as fontes aí para uma outra cor, tá? Então, o que a gente faz? A gente clica aqui e seleciona todas as camadas que você precisar. Então, a gente clica no botão CTRL e clicamos aqui na outra camada do texto e aí a gente vem aqui, ó, ah, preciso alterar todos os textos para a cor preta. Selecionamos o preto e damos o OK. Ele altera todas as fontes que você selecionou aqui nas camadas, ele altera. Então, a gente consegue ir alterando aqui todas juntas de uma vez só, sem precisar fazer uma a uma, tá? Muito simples de fazer esse processo, mas tem muita gente que tem dúvida que está iniciando aí. Então, a gente consegue ir passando aí todas essas dicas para vocês, tá? Gostou do vídeo? Deixa o like e não se esqueça de se inscrever, que é muito importante aí para nós. E ficou com alguma dúvida? Deixa aí nos comentários que tentarei esclarecer o mais breve possível. Até a próxima. Fui!